Antônia não conseguiu produzir leite suficiente para alimentar seu filho que nasceu prematuro. Assim como ela, outras mães passam pelo mesmo dilema e encontram no banco de leite da maternidade Carmosina Coutinho o alimento ideal para o desenvolvimento dos bebês. Essa reunião com as mães atendidas pela unidade de saúde reforça a importância da doação de leite. Então assim, o banco de leite tem um trabalho muito importante, porque além de trabalharmos sensibilizando a doação de leite, a gente trabalha na proteção e na promoção do aleitamento materno. Momento de tirar várias dúvidas. E a gente sempre trabalha diariamente com elas, que elas precisam estar colocando o neném para mamar frequentemente de duas em duas horas, se alimentar bem, se hidratar, para poder produzir bastante leite. Porque se o neném não amamentar, se ele não conseguir sugar, ela não vai produzir leite. E é nesta sala que acontece a coleta do leite materno, esse alimento tão importante para a saúde do bebê nos seis primeiros meses de vida. A profissional que atende aqui as pacientes. Qual o atendimento aqui? Aqui, meu querido, o atendimento, a mãe chega, a gente recebe ela na recepção, é feita uma ficha. Depois vem aqui para a nossa sala de preparo, onde a gente prepara elas. E vem aqui para a nossa sala de coleta. Aqui esse leite é coletado, etiquetado e depois passado aqui para o outro lado, que é o nosso laboratório, onde é feito a pasteurização do leite. E depois... E depois... E depois... E depois... O que é isso?